Olá a todos, muito obrigada por estarem a assistir a mais um vídeo. Estou novamente aqui com o Mário e nós vamos já vos explicar o que é que se passa aqui. Nós hoje estávamos a editar um vídeo que ia supostamente ser um vlog, porque nós fomos a Lisboa no passado fim de semana e gravámos tudo para vos mostrar, para que fosse um vlog em condições, só que nós já tínhamos gravado, já tínhamos editado o vlog praticamente todo e percebemos que não ia ficar com uma qualidade em condições, porque eu não tenho um... Um selfie stick. Exato, um selfie stick. Ou seja, ela tremia demasiado e a qualidade nunca ficou como desejaremos. E pronto, eu estou aqui e apetece-me chorar, porque foram dois dias a gravar tudo ao pormenor, para nada, não se aproveita absolutamente nada, e então eu nem sequer estou... Nós decidimos gravar esta tag assim mesmo à última da hora, porque isto era para ser só gravado lá mais para o fim do mês, até porque vocês agora vão ficar com dois vídeos em que aparece o Mário seguidos e isso é muito para aguentar. Pronto. E eu disse que eu estou praticamente sem maquilhagem, tenho uma mola no cabelo e... Vamos a isto. São estas as nossas condições neste momento. Será que consegues aguentar? Eu acho que sim, eu acho que eles também vão conseguir. A tag que nós vamos gravar é bastante engraçada, chama-se Ele, Ela e a Necessaire, e nós vamos responder a 14 perguntas individualmente e depois, quando o vídeo já estiver a ser editado, é que vamos perceber as respostas que ele deu e que ele dei, quais delas é que coincidem e quais é que não coincidem. Eu acho que vou falhar em todas, mas... Eu acho que ele vai acertar alguma outra. Vamos começar? Se eu viveria sem maquilhagem? É claro que sim. Há imensos dias que eu não uso maquilhagem alguma, portanto, sim, sem dúvida. Se ela viveria sem maquilhagem? Eu acho que sim, acho que ela só se começou a interessar pela maquilhagem há pouco tempo atrás, portanto, acho que a minha resposta seria assim. Um item para nunca acabar? Assim, eu aqui acho que consideraria algo que eu tivesse que fosse realmente caro e lá está, sendo tão caro, eu não ia querer estar a gastar dinheiro tão cedo para comprar outra vez. Como eu não tenho nenhum item assim tão caro quanto isso, eu acho que vou optar pelo item de maquilhagem que eu mais gosto e mais uso, que é o corretor. Um item para nunca acabar? Elas estão-me sempre a falar de um corretor de Maybelline Eyeswell, portanto, acho que é esse. Um item para descartar? Na minha opinião, lápis preto, eu nunca uso lápis preto, até porque os meus olhos são pequenos e se eu puser lápis preto na linha de água, não é óbvio, vai fechar mais o olhar, portanto, lápis preto eu nunca, nunca uso. Um item para descartar, esta é difícil, talvez, talvez, gloss, porque a gente não usa gloss, acho eu. Na produção para uma festa não pode faltar corretor de orelhas, obviamente, a base também, sim, mas se eu puser só a base sem colocar o corretor, não vai ser a mesma coisa, portanto, o corretor, sempre, eu não vivo sem corretor. Na produção para uma festa não pode faltar, sem dúvida, batom. Eu gosto da palavra batom. O que ele não gosta que eu use? Provavelmente sombra, acho eu, porque eu ainda não tenho muito jeito para combinar sombras e para fazer maquiagem de olhos, portanto, eu acho que ele às vezes pensa que eu fico um bocado ridícula. Eu acho que ele também não gosta muito de ver outras pessoas, portanto, sombra. Ele não gosta que ela use, provavelmente, sombra nos olhos, acho que ela fica um bocado estranha, no meu ponto de vista. Item que ela tem de mais? Batom, acho que sim. Eu gosto mesmo muito de batom, por isso, eu acho que tem mais batom do que todas as outras coisas. O item que ela tem de mais, sem dúvida, sombras? O que eu comprei por indicação? Foi provavelmente o meu BB Cream da Bobifat. Eu já tinha visto no site da Maquilália, mas não queria estar a comprar sem ver reviews sobre ele, porque eu não sabia mesmo do que é que se tratava. Então, eu enviei um comentário à Mónica do Rubricas da Mocas e ela disse-me que com ela funcionou muito bem, portanto, foi aí que eu decidi mesmo que queria comprar. O item que ela comprou por indicação de alguma youtuber talvez seja o delineador, para fazer aquele risquinho, que eu não sei o nome, mas acho interessante. Uma musa de maquilhagem, portuguesa, eu terei de dizer a Lily Makes, porque ela faz maquilhagens e vídeos tutoriais de maquilhagem espetaculares, que eu gosto mesmo muito. E estrangeira, provavelmente a Zoella, porque a Zoella é linda e maravilhosa, portanto, sem dúvida. Uma musa de maquilhagem, talvez seja a Inês Roxinha, com certeza. Um item que eu tenho e nunca uso é provavelmente o bronzer. Bronzer? Bronzer? Não. Bronzer. Eu vejo muitas youtubers ensinarem como é que se faz o contorno e tal e coisa, mas eu não gosto muito de usar. Acho que não fica muito natural, ou pelo menos eu é que não sei usar de forma a que fique muito natural. Portanto, eu tenho um potinho de pérolas bronzeadoras, mas raramente as uso, a não ser de vez em quando para vídeos. O item que ela tem e não usa? Acho que sem dúvida é o gloss, mas... Um item para não errar? Bem, para não dizer corretor outra vez, eu vou dizer máscara de pestanas, porque eu acho que qualquer pessoa, mesmo sem maquilhagem ou com uma maquilhagem super simples, com máscara de pestanas fica logo uma coisa completamente diferente. O item para não errar, calculo que seja o item que não pode faltar, portanto, eu diria que é o corretor. Ela fala muito bem do corretor que ela tem. Regra de beleza, para mim, é tirar a maquilhagem sempre antes de dormir. A regra de beleza que ela tem provavelmente deve ser arrasar, porque ela é um arraso total. O que eu já usei e não uso mais, provavelmente gloss. Eu tenho apenas um gloss e antes usava, antes colocava só mesmo esse produto, mas agora não acho que seja assim muito essencial para mim. Ela já usou e já não usa mais gloss outra vez, porque não sei mais nenhum. Se o meu blog me faz ser mais consumista, eu acho que não. E por blog é claro que quer dizer canal, eu não tenho blog. Não é o meu canal que me faz ser mais consumista. Acho que quando comecei a ver vídeos no YouTube de outras pessoas, comecei-me a interessar por certas coisas que elas adquiriam. E acho que isso sim é que me pode fazer um bocadinho mais... Eu nem vou dizer consumista, porque consumista acho que é uma palavra muito forte. Eu não saio por aí e compro tudo o que vejo, não é? Eu só compro aquilo que preciso ou aquilo que gosto muito. Não gasto muito dinheiro na maquilhagem, portanto, acho que não. Não é o meu canal que me faz ser consumista. O blog faz com que ela seja mais consumista. Como ela não tem blog, eu calculo que seja relativamente ao YouTube, portanto, se a torna-me mais consumista, sim, um bocadinho. Porque ela gosta de experimentar coisas novas, coisas que vê, portanto, diria que sim. Um maquilhador que eu admiro. Eu acho que a única pessoa que eu sigo que exerce o trabalho de maquilhadora profissional ou de maquilhadora profissional é a Inês Mocho. Se eu não estou em erro, eu não tenho a certeza, mas eu sei que há algumas youtubers que eu sigo que têm o curso, mas acho que não há nenhuma que viva mesmo disso. Portanto, eu vou dizer Inês Mocho. Uma maquilhadora que ela admira. Ela já me disse muitas vezes e provavelmente ela vai me matar por isto, mas eu diria talvez a Lily Makes, porque ela gosta. Portanto, talvez seja isso. E foi este o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desta take. Se gostariam que o Mario aparecesse para fazermos mais vídeos destes, deixem aí embaixo nos comentários ou deixem o vosso gosto. Não se esqueçam que os links para as minhas redes sociais estão em baixo na caixa de descrição. Nós despedimos-nos por hoje. Até ao próximo vídeo. Beijinhos! Olá a todos! Muito obrigada por estarem a assistir a mais um vídeo. Eu hoje estou aqui com o personagem que é o meu namorado. Tchau! Tchau!